Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Adriano Marinho do canal Natureza ao meu redor. Desde já peço desculpa pelo barulho que às vezes o vento causa aí no microfone do aparelho do celular, mas vamos que vamos. Vídeo de hoje sobre sistema solar. Para começar eu quero dizer que esse vídeo, o que me fez estar aqui agora fazendo esse vídeo são dois pontos. O que foi uma indicação de fazer esse tipo de conteúdo, que eu vou falar aqui agora, veio de um grande amigo meu, também inscrito no nosso canal, que é o Ricardo Luz, que é um pastor advogado, muito amigo meu. Então Ricardo, valeu a dica para fazer um vídeo falando um pouco desse assunto que nós vamos falar hoje. E o segundo é porque esses dias eu estava acompanhando, eu acompanho muitos canais, que eu acompanho canais de placa solar, de vídeo solar, fotovoltaico. E eu vi um canal, a pessoa não me pediu para falar isso, mas eu quero mencionar, eu assisti um vídeo no canal Sol na Placa, que é do nosso companheiro, do nosso parceiro Moisés. E nesse vídeo ele estava, era um vídeo que ele tinha ido ajudar um casal na zona rural, um casal de idosos, que no vídeo, no vídeo o casal, achei engraçado, tem uma hora que ele vai filmar o casal lá e a senhora fala assim, vem cá, vem cá, meu bem, vem cá para filmar, para mostrar a nós que foi roubado. O que acontece? Ele foi lá para ajudar esse casal de idosos e foi alguém lá, fez um projeto para eles, para instalar um sistema solar para eles, para esse casal de idosos. Não foi o Moisés, mas ele só foi lá para ajudar e trocar uma peça lá. Qualquer coisa, procura esse vídeo lá que você vai achar. E o sistema, o projeto que fizeram, e essas pessoas, eu não sei quem foram, que fez para esse casal de idosos, eram, igual aqui, duas placas dessas, essa placa aqui é de 330. Então era, duas placas 330, igual é o meu aqui, era um inversor da mesma marca desse meu aqui, Raionic, lógico que lá era o inversor mais potente, era um de 3 mil, de onda modificada, o meu também de onda modificada. Era um controlador de carga, não sei nem se existia um controlador mais fraco que esse meu, parece que tem uns mais fracos ainda, era um segundo as informações da qualidade desse meu para inferior ainda. E era um controlador PWM, só que tinha uma falsa propaganda na caixinha do controlador, como se ele fosse um MPPT, que é o mais potente. E era uma bateria, tá? Era uma bateria. Então eram as duas placas, um inversor, um controlador e uma bateria. E era bem parecido com esse meu, a única diferença então seria isso aqui, porque a deles era mais potente. E no vídeo eles falam que esse projeto, para fazer essa instalação, cobrou 10 mil reais. Presta atenção, 10 mil reais. Então eu vendo esse vídeo e pegando a orientação do pastor Ricardo, nosso amigo, eu fico furioso com isso, furioso com isso, porque a ideia do vídeo de hoje é que você pode você mesmo, é lógico que não é tão simples, mas se você procurar um pouco de informação, você pode você mesmo comprar aparelhos de boa qualidade e você mesmo instalar. Aqui, esse sistema, nunca veio um técnico, nunca veio ninguém de fora, fui eu mesmo que fiz. Ah, mas é fácil? Não, não é fácil, mas também não é difícil. Não é esse bicho papão. O que é que me fez antenar para aprender sobre o assunto? Eu faço cursinhos online, eu aproveito as dicas, é muito fácil hoje em dia. Então assim, você sabe quanto que custou aqui? Custou um pouco mais, o meu sistema, que é semelhante ao do casal de idoso lá, custou um pouco mais que 3 mil reais. As placas são as mesmas, a diferença é que o inversor deles está um pouco mais potente comigo. Tirando isso, o meu sistema, quando eu comecei bem semelhante ao deles, ficou um pouco mais que 3 mil. Então, qual a ideia desse vídeo? O que me atentou? Primeiro, eu sei que tem muitas pessoas, gente boa, vou passar um contato de um cara muito bacana, se você é aqui do estado de Tocantins, de paraíso e região, vou passar o contato de alguém que é muito fera nas instalações fotovoltaicas, que atende as fazendas da nossa região e a cidade também. Aliás, deixa eu passar logo aqui agora, porque foi quem me ajudou muito. Ele não veio aqui, mas quando eu tenho dúvidas, eu ligo para ele, que é o Marciel. O Marciel trabalha na área da energia solar, em paraíso e região, na capital de Palmas, as cidades aqui vizinhas, Divinópolis, Marianópolis, Barro-Holândia, Pugmil, enfim, toda essa região aqui de paraíso, Palmas e região. Então, eu vou deixar aqui o contato do Marciel. Está aqui, esse é o contato aí que você está vendo aí na tela. Liga para esse cara, porque ele é um cara que não vai se aproveitar, não vai superfaturar, ele tem o interesse realmente de ajudar a chegar à luz onde não tem. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem como sim, você mesmo conseguir montar. Igual eu estou falando aqui, foi tudo eu. As minhas maiores dúvidas, quando os vídeos que eu vejo, pesquisando, eu ainda continuo com dúvida, eu ligo no Marciel. Eu falo, Marciel, eu estou com dúvida, o que eu faço? É isso? E ele vai me ajudando, vai me passando coordenadas. Então, pensa, um sistema igual a esse, 10 mil reais, tem muita gente que está aproveitando, roubando, a palavra é essa, tem muita gente roubando, eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, não. Muito pelo contrário, tem que trabalhar aquele que trabalha digno do seu pagamento. Mas, toma cuidado, o vídeo de hoje é um alerta, toma cuidado. O que eu quero dizer é, tem como sim, você mesmo montar o seu sistema, basta você ter um pouco de interesse de aprender, para baratear bastante. Por exemplo, aqui no meu sistema, é um sistema simples, é um sistema off-grid. Aqui não tem, a concessionária não passa aqui, aqui é uma chacra, está um pouco longe, eu não estou em condição de pagar, está um pouco caro. E eu comecei devagarzinho. Hoje vou estar adicionando mais essa bateria e fazendo um upgradezinho. Vou estar colocando, trocando os fios aqui, por uma vitola maior, esse aqui é de 25. Eu mesmo que vou estar fazendo, fazendo a montagem, é lógico, é lógico que você tem que tomar todo um cuidado, uma precaução com a energia, sim. Mas eu não entendia nada, não tinha a mínima noção do que era o sistema solar, até quando eu precisei ter um, para mim não ficar no escuro. Eu quero dizer, tem como você sim, baratear bastante. Ou então, se você não quer aprender, você não quer fazer você mesmo, procure pessoas legais, procura alguém de segurança. Outro detalhe, muito cuidado ao comprar aparelhos. Eu estou esperando chegar um novo inversor. Esse que está chegando, já está compro, está vindo do Xing Ling, o Xing Ling, é o Xing Ling, é o vento forte, balançando a câmara. Está vindo do Xing Ling, lá da China. E estou esperando chegar aí, torcendo para não ser taxado, porque o mesmo inversor que eu comprei, que é o inversor da Xing, 5 mil de potência, pico, 5 mil pico, eu já vi vídeo de pessoas que compraram o mesmo e não foram taxados, pessoas que compraram o mesmo e foram taxados. Então, assim, dependendo do aparelho, você é meio que uma loterista aí. Então, eu estou torcendo para não ser taxado. Que a gente vai estar trocando, para poder, então, eu ligar minha geladeira e melhorar mais ainda o meu sistema. Então, a ideia é essa, tem como, galera. Aqui, tudo isso que vocês estão vendo aqui, eu montei com a ajuda de alguns vídeos, de cursos que eu fiz na internet, com a ajuda do Marciel, que é o contato que está aí embaixo, está fixo aí, se você é daqui do Tocantins, na nossa região, paraíso, Palmas e vizinhança. E muito cuidado! Dá uma conferida lá no canal, só na placa do Moisés, esquece esse vídeo que eu estou falando, eu não lembro agora o título do vídeo, eu não me lembro agora. E você vai ver, sobre isso que eu estou falando, cobraram 10 mil reais. Se a aparelhagem que comprou foi, vamos supor que foi 4 mil, mesmo assim ainda pegaram 6 mil reais. Simplesmente foi uma instalação que não é difícil, não é tão complicado. Então, muito cuidado! O vídeo de hoje é o alerta, e te motivando, te impulsionando, impulsionando, aprenda, tenha curiosidade, faça você mesmo. Cada dia eu aprendo mais, é um desafio, é prazeroso e é divertido o sistema fotovoltaico. Você não sabe o tanto que é bacana. Então, está aí, quero agradecer então a indicação de fazer um vídeo sobre esse assunto ao meu amigo Pastor Ricardo, quero agradecer a todos os canais inscritos no meu canal, quero agradecer ao Marciel, que quando eu estou com muitas dúvidas, ele me ajuda a tirar as dúvidas. Quero agradecer a todos vocês, que têm participado. E eu quero te pedir uma coisa, passe esse vídeo pra frente, vamos fazer com que as pessoas encontrem uma maneira de ter também a sua energia solar, quer seja off-grid ou on-grid, de uma maneira mais fácil e mais barata. Não é um bicho papão, pessoal. Então, um forte abraço, e eu te digo, crie coragem, se prepare, e faça você mesmo.